A Polícia Militar está investigando os casos das pessoas agredidas por policiais durante o Carnaval Antecipado de Juazeiro. Uma das jovens envolvidas disse que foi vítima de preconceito racial. Esta jovem de 21 anos que prefere não se identificar é estudante de direito. Ela conta que estava com os amigos brincando o Carnaval de Juazeiro no último domingo quando foi agredida por policiais militares. Passou um policial atrás de outro rapaz. Nisso, abriu uma multidão e quando ele voltou, ele não conseguiu pegar o rapaz, ele me empurrou. Me empurrou com as duas mãos, propositalmente. Então, eu vi que ele estava com raiva, que ele queria me machucar, machucar alguém. Ele queria descontar a raiva dele. Enfim, eu fui falar com ele para ele ter mais cuidado e respeito com as pessoas. Nisso, ele não gostou, foi puxando o cacetete e me empurrando, me agredindo. Me deu tapas, me deu murros. Isso é uma guarnição. Depois chegou outra, dois policiais me bateram ao mesmo tempo e os outros seguraram meus dois amigos, que são negros. Eu acho que isso diz muito sobre o que aconteceu. Eu cheguei a desmaiar no meio da avenida e fui socorrida por minhas amigas, porque os policiais se recusaram a prestar qualquer tipo de apoio. A história que a vítima de agressão conta aconteceu bem aqui na Orla Fluvial de Juazeiro, no principal circuito do Carnaval. Mas a estudante de direito não foi a única surpreendida pela violência de quem deveria estar a serviço da segurança do público. Algumas cenas de horror envolvendo policiais foram gravadas pelos próprios foliões. Veja as imagens deste vídeo. A patrulha de policiais militares vai passando e um deles dá um soco no rosto de uma foliã. Ela desaba. E os policiais seguem como se nada tivesse acontecido. Nós encontramos com a vítima. Lohana diz que até agora não descobriu porque foi agredida. O que eu me lembro foi que eu vinha me aproximando perto dos policiais. Se eu não me engano, acho que eu estava tendo uma briga muito mais antes, que eles fizeram uma barreira. E aí quando eu me aproximei, do nada, quando eu me desesperei, foi um murro que eu cheguei a desmaiar. Neste outro vídeo, a confusão é entre policiais e esses dois rapazes. O de camisa preta dá um soco num dos policiais e corre. Ele é perseguido pelo PM, mas o rapaz de branco pula nas costas dele. O folião foi imobilizado pelos policiais e retirado do circuito do carnaval. Observe que ele foi ferido e está sangrando. Durante o balanço que fez das operações no carnaval antecipado de Juazeiro, a polícia militar disse que os registros de violência foram isolados, mas reconheceu que houve excessos nas abordagens e disse que os policiais que foram identificados agredindo os foliões serão punidos. A polícia militar não coaduna com esse tipo de comportamento, com esse tipo de excesso. Em momento nenhum foi nossa orientação, mas ocorreu, a gente tem que cortar na própria carne e que esses fatos sirvam academicamente para a gente mostrar o restante da tropa, o que não deve ser feito, porque o que deve ser feito a gente diz todo dia. Eu quero justiça, mas principalmente eu quero, não só por mim, mas pelas pessoas que eu vi apanhando, por meus amigos, por meus familiares, que estão muito abalados com essa história, e por pessoas que não têm os meios de se defender, né, que eu vi sendo agredidas e também não denunciaram. Que absurdo, né, quem deveria proteger. Em nota, a direção da Universidade Estadual da Bahia repudiou o ato violento contra estudante e pediu que os responsáveis sejam punidos.